Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi, a gente vai fazer agora o unboxing do cartão múltiplo crédito e débito do meu primo Guto, chegou hoje, ele não tinha, ele era afim de ter o Nubank, não tinha, aí tentou, conseguiu e ele está super feliz, o entregador, que é o transportador, entregou agora o cartão dele, deixa eu tirar aqui, ele vai ficar super feliz, esse cartãozinho roxinho é muito desejado por muitas pessoas, então ele queria demais ter o cartão, sua melhor versão financeira começa agora, que é essa expressão que eles botam, vamos abrir, hum, que coisa mais linda, o cartão normal também é muito bonito, apesar do cartão ultravioleta ser lindo demais, o normal também é bacana, aí está aqui, sou um cartão contactless, me aproximou, está pago, ative essa função, me insira em uma maquininha na primeira compra, agora você que, agora que você é parte da família faça ela crescer, compartilhe, indique para seus amigos, hashtag sou nu, desbloqueie, é muito simples, você é quem faz pelo ABP, é, e a senha é bem bacana, é bem bacana, ter o cartão do Nubank, ter a conta, a conta do Nubank está muito bom, a conta que rende 100% CDI, o cartão é lindíssimo, o cartão do Nubank realmente é muito bonito, show de bola, ele queria demais, está aqui o cartão dele, deixa eu ver o adesivozinho aqui atrás, ó, e o, a parte de contactless, fica atrás do cartão, está vendo, o cartão tem pagamento por aproximação, tá, então deixa eu botar o cartão de guto aqui, pegar o adesivo dele e botar no local, eles simplificaram mais ainda o estúdio, Então tá aí, eu termino o unboxing aqui, eu já fiz o unboxing desse cartão, né, mas meu primo, como estava com muita vontade, queria muito ter o cartão de crédito no Nubank, ele tem agora o cartão múltiplo dele, conta, e cartão de crédito, às algumas pessoas dizem, ah, mas o Nubank não está dando limite de cartão de crédito, tá, sim, ele conseguiu o limite dele, se você tiver com o seu nome limpo, se você tiver tudo direitinho, com o score bonzinho, o Nubank te dá crédito normal, tá, não é que não está dando não, no dele deu, Eu não sei como é que está o seu caso aí, às vezes a pessoa está com o nome sujo, né, eu tenho um score muito baixo e aí não consegue o cartão de crédito, mas o Nubank dá sim o cartão de crédito, pronto, o vídeo termina aqui, eu tenho parceria com o PagBank, quem quiser alguma máquina do PagBank, é só acessar o link que eu deixo no canal, executar sua compra, ser feliz, Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, Flash LED, sistema operacional Android 4G, Moderninha X também, PagFone também, essas três, são todas as três do Android, lembrando que lá agora no site do PagFone, na promoção, só tem agora a dourada, acabou a azul, acabou a cinza, a cinza acabou tem dois dias, a azul já tem um tempinho, e quando acabar a dourada, eu não sei dizer a vocês se o preço vai continuar aquele mesmo valor, porque como acabou as outras e não repuseram as máquinas, pode ser que quando acabe a dourada, eles não vendem a marcha pelo mesmo preço, então quem quiser pegar um PagFone, corre lá e pega, porque agora só tem a dourada, então obrigado a todos que acessou o canal, obrigado a todos que se inscrevem no canal, tamo junto, vamos em frente, coisas vai acontecendo, e quem quiser, baixa o aplicativo do Nubank, e pede o seu cartão, tchau tchau, um abraço, embaixo do vídeo tem um nome, se inscreva-se no canal, você vai lá, se inscreva, ativa o sininho para ajudar o canal, quando passar o comercial, veja os comerciais para ajudar o canal, também tem o parceria com o Mercado Pago, e deixa aí o link, Mercado Pago com o T-Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flashlights, tipo operacional Android 4G, quando você vai para lá, você vai comprar a máquina do Mercado Pago, lá no site terá bem grande, o Elite de Comet tem as 4 máquinas do Mercado Pago, lembrando que se você não tiver a conta, na hora da compra você abre a conta do Mercado Pago, e se você não tiver a conta do PagSeguro, na hora de comprar também abre a conta do PagSeguro, tá? Obrigado a todos que compram as máquinas nos meus links, muito grato a vocês, e não esqueça, quem ainda tiver planos de comprar a PagFone, corre lá, porque agora só tem a dourada, e eu creio que quando votar o estoque, se votar, não vai ser mais o preço que era, eu acho, porque acabou, não votou mais as duas cores, e só tem a dourada, eu creio que quando acabar, tchau, tchau. Um abraço a todos. Um abraço a todos.